Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pedro G. E galera, dando início ao vídeo com nosso trator Valter 950, já lotando caminhão aqui de silo. Hoje a estimativa é pra lotar 5 caminhões, né? Esses aqui vão das 5 viagens no caso, os dois juntos. E tem esse eito de silo aqui, galera, ó, pra gente carregar. Tem mais um monte espalhado pela área aqui, né? Esse daqui é somente um, que é proveniente da nossa roça de sorgo, que tinha sido plantada por aqui, né? Do outro lado pra lá, tem bastante... foi bastante cultivado bastante sorgo também em milho. Tem mais montes lá esperando pra ser carregado. Mas hoje, galera, a gente só vai trabalhar nesse daqui mesmo, beleza? Isso daqui é uma silagem que tá curtida há mais ou menos 5 meses, que é pós-corte, depois a gente lonou ele, fez isso certinho. E chegou a hora de vender, né? Os produtores começaram a pedir, começaram a ficar em falta. E a gente, falamos assim, ó, já tá na hora, né? E tamo aqui, ó. Lotando aquela caçamba ali. Aquela caçamba ali, ela é um pouquinho maior do que a outra que tá ali embaixo esperando pra vir na estrada. Aquela dali, se bem socada. E dependendo da qualidade da silagem, ela comporta cerca de 15 toneladas, né? Mas, geralmente fica entre 12 a 15. Dependendo da... Se... Da socagem da pessoa, que estiver em cima. Como ali não vai ter ninguém que vai socar, só vai subir depois pra ajeitar. Provavelmente vai ficar entre 12 toneladas, 12,500. Beleza, galera? E vamos que vamos. Se você é novo aqui no canal, e quiser tá fortalecendo a gente, puder tá deixando seu like, seu joinha. Vai ser de grande ajuda pra gente aqui do canal Pedro G. E... A gente posta vídeo frequentemente, galera. Geralmente, em diversas culturas. Como silagem, preparando terra, rancando inhame, fazendo... Fazendo canteiro, sucano, enfim. De tudo a gente faz por aqui, de tudo um pouco. Se quiser fortalecer, a gente é um canal agrícola voltado pra isso mesmo. E vamos que vamos, galera. Tem bastante coisa pra fazer. Tá quase notando aquela dali. Daqui a pouco chega outra.